Oi, gente! Tudo bom? Tudo ótimo, Xandepo. Por que será, Titi? Porque agora é hora da gente fofocar de reality show aqui no Virou Festa. Isso mesmo. E hoje a gente tem muita coisa pra fofocar sobre a eliminação do ator Bruno Cabrerizzo do Dança dos Famosos 2023. Pois é, menino. Polêmica, polêmica, minha gente. O Bruno acusou o Domingão do Luciano Huck de manipular o resultado da final do Dança dos Famosos 2023. Vocês já estão querendo saber de tudo, né? Óbvio. Então, aperta bem os cintos porque as emoções serão fortíssimas, mas é óbvio que nós vamos descascar mais esse abacaxi pra você, benzão. Bom, no último domingo tivemos a semifinal do Dança dos Famosos de 2023 e, a princípio, a gente achou que seria uma semana sem muitas tretas no Dança. Tava tudo um pouquinho mais tranquilo do que o normal, né? Mas quando a gente viu, o programa já tava rodeado de polêmicas e acusações. Pois é, eu achei que com a saída do Belo, a coisa ia esfriar. Que o Dança ia dar uma amornadinha assim, né, gente? Mas não! Realmente o Dança dos Famosos tá mais polêmico do que o sonolento do BBB23 esse ano. Pois é, menino. O Globo deveria postar todas as fichas do Dança dos Famosos agora. Eu acho que começar com o final, pessoal que dança, numa academia. Eu acho que ia dar... Gente, ia ser um oito atrás de bicho. Eu acho. Eu vou babado, confusão, gritaria. Fica aí, é Boninho. Ó, você sempre assiste, inclusive a blusinha que eu tô usando hoje foi o presente do Boninho, gente. Pois é mesmo. Por isso que eu vim com ela hoje. Enfim, primeiro que o ator Bruno Cabrerizzo, só pra atiçar ainda mais os comentários dos fãs, deu não apenas um beijo na sua treinadora durante a apresentação, como foi o beijo mais longo de toda a história da televisão, né? Eles ficaram de boca grudada por vários segundos e dançando ao mesmo tempo, né? Sim. E eles finalizaram a apresentação com um selinho também, mais um beijinho, né? Isso tudo gerou um bafafazão, porque já tinha o ato de que o Bruno e sua treinadora tinham um trelelê e daí nem um beijo ao vivo, né? Exatamente. Inclusive, esse beijo ao vivo que você disse que foi o mais longo da TV, pra mim foi o mais sufocante da TV, porque, meu Deus, me faltou ar só de ver daqui. Tem uma espécie de peixe que eles se beijam e ficam girando e caindo? Sim, o Bruno e o Cabrerizzo. Olha um tampão. Mas sobre esse lance do Bruno e a treinadora estarem se pegando, a gente já tinha fofocado disso aqui, né? Que tava rolando entre um clima... Você perdeu tudo, né? Eu perdi. Vamos voltar, menina, não vou, mas é terça-feira só. Ó, aí a gente já tinha fofocado desse lance que tava rolando entre o Bruno e a treinadora dele, que tava tendo um clima entre eles nos bastidores. Gente, presta atenção em mim, que o Alexandre se foi já. E é assim, todo ano no reality show de dança dos famosos, acontece um casal que começa aquele suspense. Aí não, não, a gente não tá se pegando, a gente não tá se pegando. Aí quando vai ver, tão se pegando. No passado mesmo teve aquela novela com o Thierry e a Carla Bruno, que a gente sempre cita aqui. Eles negaram até a morte e de repente, a gente tá namorando. Ah, vai cagar. Exatamente. Não é? Você voltou? Eu tô pensando no peixinho. O peixinho bruno. Meu patinho na corinho dele. Eles grudavam com a boca e eles iam caindo, girando. É o Bruno. E com o cimbre. É, foi daí que ele inspirou pra coreografia. Exatamente. Maravilhoso. Ai, ai. Mas enfim, daí, logo em seguida da performance de Bruno, Livi Andrade, que muitas vezes é a voz do povo no domingão, fazendo os comentários que a gente faria se a gente estivesse lá e pudesse fazer os comentários, né? Daí ela pegou e falou sobre o assunto ali no palco, dizendo, nossa, eu sempre assistia o Dança dos Famosos, eu sou fã do programa e na história do Dança sempre tem um casal e eu queria saber se a desse ano é vocês, pro Bruno e pra Juliana. Gente, eu amo porque a Livi Andrade é muito gente como a gente, né? Ela quer saber da fofoca, entendeu? Ela gosta, ela adora fofoca e se você também tá gostando da fofoca de hoje, não esquece de clicar no like. Isso aí. Clica aí no dedão que tá pra cima pra gente poder continuar com o buchicho, feliz e contente. Obrigado. Então vamos. Bom, continuando, depois que Lívia trouxe a fofoca pro palco do Domingão, Luciano Hulk, que sem dúvidas nenhuma por dentro, tava amando que a Livi Andrade trouxe uma dessas, gerou uma polêmica no palco, mas por fora ele deu uma patadinha falando que Lívia achava que ela ainda estava no fofocalizando e até pediu desculpas pro Bruno e pra Juliana por causa da Lívia ter dito aquilo no palco. Ah, a Luciana é muito tonta. Ele é muito tonta. E conversa pra pra ir dormir, gente? E o boi não dormiu. Porque a gente sabe muito bem que Luciano só contratou Lívia Andrade pra ficar pra sempre ali, sentadinha do lado do Domingão, porque ela faz exatamente esse tipo de pergunta. Que ela tem filtro. Ela fica com a curiosidade e ela fala. Porque ele não pode falar, né? Exatamente. Ele deixa tudo nas costas da Lívia, né? Exatamente. Ela é a porta-voz do povo. Entendeu? Coisa que ele não poderia. Ela pode. Ela tem o alvará ali pra poder fazer as perguntas mais descabidas do Domingão. E é por isso que ela ficou. Ela começou só pro Lipsin no ano passado e ficou até agora. Ela e Dona Déia, que é outra maravilha e um tesouro nacional. Que fala quando tem que falar, né? Exatamente. Quando o povo quer que fale. Sim. Mas enfim, de qualquer maneira, apesar de ter dado uma bronca em Lívia Andrade, por ter trazido esse tipo de assunto no palco, o Luciano deu a palavra pro Bruno responder a pergunta da Lívia, né? Sim. E daí o Bruno fez do mesmo jeito que ele tem falado sobre o assunto por aí. Ele tentou se esquivar, né? Ficou dizendo, ai, vou ter que jogar uma ducha de água fria. Nós não somos um casal, somos dois profissionais que entregamos arte. E o beijo, nesse caso, é isso, exclusivamente artístico. Ai, gente, se a gente já analisar direito, o Bruno é meio chato, né? Ai, não é chatinho, Bruno? Eu acho. Mas é sempre que eu não tipo esse casal também. Às vezes eles estão se pegando, não sei. Ele desmentiu aí, porque é que nem a gente falou lá. Sempre desmenta, entendeu? Mas eu não sei, eu não tipo muito, não. Às vezes é uma coisa igual a Amanda em cara de sapato, do BBB. Foi tão chipado que até parecia que tinha alguma coisa, mas que na verdade... Mas a Amanda em cara de sapato eu chipava. Você acha um chip ou não? Usa um chip. Não, não. O Bruno com a técnica dele. E não acha que não tem nada no chip? Não, eu acho que a professora do Bruno é muito legal pra ele, cara. Ela parece ser gente boa, divertida, sempre sorrindo, bonitona, né? O Bruno, eu acho que ele é meio... Eu acho que ele pesa o ambiente. Não seria um ranço, praticamente uma insignificância, assim. Não me importo. Tá tudo bem, ele fica lá, eu fico aqui. Tipo, Glória não pode opinar. Não sou capaz de opinar. É, a Glória Pires no Oscar é sou eu pra Bruno, é meio isso. Mas enfim, não era pra ser sobre isso o vídeo. Enfim, ao longo do programa, as outras semifinalistas também se apresentaram, né? Carla Dias, Rafa Kalemann e Priscila Fantin. Porém, lá no final, quando são reveladas as somas das notas, Bruno terminou o dia com a menor média total e foi eliminado. Mas assim, foi eliminado por um fiozinho de bigode, né, gente? Porque a diferença entre o Bruno e a Priscila Fantin foi de apenas 0,2 pontos. É uma diferença minúscula. Pois é. Se você piscasse nem fio. É que as notinhas são tão quebradas, são tudo tão parecidas, né? Mas essas notas também do Dança de Formosa, que a gente tá falando aqui a temporada toda, é uma palhaçada essas notas. Que, pelo amor de Deus, não tem cabimento. Qual é a diferença de um 9.8 pro 9.9? É só pra causar discórdia mesmo. Não poderia ser diferente na semifinal, né? Bom, mas o problema é que, obviamente, os fãs e quem tava torcendo pro Bruno Cabelizo não curtiu o resultado. Mas, aparentemente, nem mesmo o Bruno curtiu essa própria eliminação. Só que antes, a gente vai conversar com você que tá assistindo o Verão Festa pela primeira vez, ou que vem aqui todo dia e ainda não tá inscrito no canal. Não, pera aí. Então, vamos arrumar isso aí pra não ficar bagunça igual o Dança dos Famosos, gente. Porque de segunda a sexta, às 18 horas e ponto, a gente tá aqui colocando a fofoca em dia e rachando o bico de dar risada com você. Isso aí. Então, já clica aqui embaixo com o botãozinho de inscreva-se pra não perder mais nada. E não esquece de acionar a sineta do sucesso. Porque daí, toda vez que o Verão Festa entrar no ar, você vai receber uma deliciosa notificação no seu telefone. E daí, é só pegar um bom cafezinho, acomodar bem o popozão, clicar e se divertir. Agora sim, bora continuar com a fofoca. Bom, depois que a sua eliminação foi exibida no domingão, porque é gravado na quinta, na quinta-feira, né? Bruno Cabreriz abriu uma live com a treinadora dele, a Juliana, lá no Instagram. E, segundo quem acompanhou essa live, que foi excluída pelo Bruno mais tarde, ele não conseguiu esconder o descontentamento de ter sido eliminado. Ah, meu Deus. Chegando até a sugerir indiretamente que Rafa, Carla e Priscila foram finalistas por serem as preferidas da produção. Que a produção queria que essa fosse a final com as três juntas. Hum, mas isso aqui, ó... Mesmo o Bruno sugerindo indiretamente, a acusação que ele fez aí é muito séria, né, gente? Em outras palavras, o Bruno disse que o Domingão roubou no Dança dos Famosos pra que a Rafa, a Carla e a Priscila chegassem juntas na final. Sim. Por que será, né? As meninas ali, será que era alguma coisa que o Luciano tava afim de ter esse trio na final? Esse seu top 3, né? E se isso realmente for uma verdade, todas aquelas notas esquisitas que foram dadas ao longo da temporada e nós comentando tudo aqui com vocês, passariam a fazer sentido. Afinal, esse é o único jeito que o programa, o Luciano e também o Júlio Técnico teria pra realizar esse trambique que o Bruno meio que deu a entender, narrou nessa live dele, né? Será, gente? Então, ele deixou aí uma pulga atrás da orelha das pessoas, né? É, porque se juntar as pecinhas, o quebra-cabeça vai se formando, né? Pelo ponto de vista, né? Você consegue já ver uma paisagem, né? Bom, analisando as notas que foram dadas nessa semifinal, realmente o Bruno Cabralizo não foi finalista por bem pouquinho. Sobre as notas dos jurados na semifinal, ele foi o único que não ganhou 9,9 dos jurados técnicos, ele recebeu apenas 9,8. Já as três meninas ganharam pelo menos 2,9 cada uma. Exatamente, foi nesses 9,9 contra 9,8 que o Bruno ficou com 0,2 pontos a menos que a Priscila, a Fantin é ótimo, né? Priscila, a Fantin, e foi assim que ele rodou do Dança dos Famosos, né? Faz sentido, né? Faz sentido. Eu acho que ele deve ter feito aí as condinhas, né? Não é uma equação difícil. Fez sentido pra senhora também? Você também tá sentindo esse cheiro de trapaça por aqui? Inclusive, ainda nessa vibe matemática, vamos dizer assim, né? Se por acaso o Bruno tivesse recebido 2,9,9 também, como as outras competidoras receberam, ele teria empatado com a Priscila e a decisão final iria pra plateia, né? Como foi o histórico do Dança até agora, quando deu o empate, a plateia é quem decidiu. O problema é que entre Bruno e Priscila, Fantin, Bruno recebeu nota 10 da plateia. Já a Priscila, 9,9 pela apresentação da semifinal. Ou seja, a plateia gostou mais da apresentação de Bruno do que de Priscila, talvez. Exatamente, vocês entenderam? Então, se a decisão fosse pra plateia bater o martelo, o Bruno estaria lá até agora. Ele não teria sido eliminado. Quem teria sido eliminado seria a Priscila, Fantin. E pela segunda vez, porque Priscila já foi eliminada uma vez, foi repescada. E de eliminada a repescada, ela tá agora, olha onde? Na final, né? Mas aí, agora voltando a falar sobre as notas, né? As notas do júri técnico barraram essa possibilidade da plateia decidir quem seria salvo na semifinal do Dança dos Famosos. E, consequentemente, também, barraram a plateia de decidir quem iria pra grande finalíssima do Dança dos Famosos. É, né, menino? É realmente polêmico isso tudo. Sim, o Bruno tem uma base aí de estudo pra fazer essas acusações, né? É um trambique leve, mas que mudou a vida de muita gente, né? Bom, diante dessas acusações do Bruno na live dele, e também desses detalhezinhos de notas na pontuação final dos participantes, essa polêmica ficou no ar, e o Bruno, apesar de ter apagado a live onde ele falou sobre as três finalistas, ele não se explicou e nem se pronunciou sobre esse negócio todo até o momento da gravação. O Bruno apenas postou fotos do Dança e escreveu um texto de agradecimento pra Juliana, que é a treinadora dele. Mas você sentiu isso aí, né? É um agradecimento pra Juliana. Ele não agradeceu o Luciano pelo convite, não agradeceu a Globo pelo salário, o programa pela visibilidade. Ele agradeceu Juliana e pelo quê? Pelo beijo. É, pode ser. O beijo do peixinho, que nunca mais desvondeu. A senhora entendeu? No coraçãozinho de Bruno, certamente, existem rusgas e ranços contra o Dança dos Famosos e todos os seus envolvidos. Tava na cara dele, né? Na hora do finalzinho do domingão, que eles estavam ali. Ah, então é isso, o Bruno tá eliminado. Ele ficou com uma cara meio fechada. Apareceu desapontado na testa dele. Exatamente. Eu vi. Além disso, hoje de manhã o Bruno esteve em um encontro com o Patrícia Poeta, inclusive, Patrícia Poeta, debochada, que é, fez questão de mencionar que o Bruno já participou de várias outras danças dos famosos pelo mundo. Só que falando, né, nossa, você ficou em segundo lugar em Portugal, né? Você ficou em terceiro lugar na Itália e agora em quarto lugar no Brasil. Focando que ele não ganhou, né? Pois é. Mas nada se foi falado sobre a polêmica da live dele, das acusações do Bruno. Exatamente. A Patrícia usou todas as outras participações dele como cortina de fumaça para não falar das polêmicas. E realmente é um assunto que fica muito interessante, né, gente? Porque o Bruno poderia entrar para o Guinness de tantas vezes que ele já participou do Dança dos Famosos. Em 2011, ele participou do Ballando con Le Stelle, que é o Dança dos Famosos da Itália. Em 2015, ele participou do Dança com as Estrelas 3, que é o Dança dos Famosos de Portugal. E agora em 2023, ele participou do Dança dos Famosos do Domingão. E não ganhou nenhum! Pois é. Nenhum, participou 3, não ganhou nada. Chegou quase na final, mas não chega e não ganha. Exatamente. Mas, com esse resultado aí desse último domingo, o Bruno fez e aconteceu com suas declarações. Acabou virando um dos assuntos mais comentados na internet. Mas algo nos diz que mais babados de bastidores do Dança podem vazar a qualquer momento. E se a gente descobrir mais alguma coisa, a gente atualiza vocês nas redes sociais. Por isso que é muito bom você seguir o Virou Fácil também no Instagram e no Twitter, porque lá a gente fofoca de montão. Aproveita também para seguir os nossos perfis pessoais, o Instagram do Titi e o Instagram do Xandeco. Agora conta pra gente, afinal de contas é você que tem toda a razão e toda a sabedoria do planeta. Você acha que a eliminação do Bruno realmente foi injusta e talvez até manipulada? Conta pra gente e quando você for fazer o seu comentário, não esqueça de usar a hashtag levou pro coração, que a gente vai saber que você ficou até o final do vídeo e vai marcar o seu comentário com um lindo coração. Isso mesmo! E se você é fã do Virou Festa, você precisa fazer parte do nosso clubinho de membros. Dessa forma, você apoia o canal e passa a ter acesso a conteúdos secretos e exclusivos. Todo domingo tem um vídeo exclusivo pros membros do clube. Exatamente! Quem é membro do clubinho também ganha o selo de fidelidade, que fica ao lado do seu nome de usuário aqui no YouTube e vai evoluindo conforme você vai passando mais tempo fazendo parte do nosso clubinho. Você também vai poder usar os emojis exclusivos pra aparecer com mais destaque nos comentários dos vídeos. E pra se tornar membro do clubinho oficial dos abacaxiques, é muito fácil! Abra a câmera do seu telefone, aponta pro QR Code que tá aqui do lado ou acessa o link que tá bem aqui embaixo de mim. Isso mesmo! Enquanto você dá uma olhadinha em nosso clube de membros, aproveita também pra fazer uma maratona virou festa com mais vídeos e fofocas por aqui também. Exatamente! Não faça como o Bruno, não vai embora agora, fica! Tem bolo e mais fofoca! Já vai pro próximo vídeo porque a gente tá te esperando lá. Um beijoca, até o próximo e tchau, tchau! Tchau! Tchau!